Lewis Hamilton volta a vencer na Fórmula 1 depois de quase 3 anos e leva o GP da Grã-Bretanha, sua nona vitória nesse circuito, se tornando o piloto com o maior número de vitórias em um único circuito da história da Fórmula 1. Em segundo lugar, Max Verstappen, que parecia que estava meio, digamos, meio morto na corrida, não se classificou tão bem, andou a corrida toda ali, meio que quase como um coadjuvante ali atrás, e aí no final, na última parada, conseguiu dar uma arrancada, conseguiu fazer uma estratégia interessante, buscou, ultrapassou o Norris e chegou na segunda posição. Terceiro lugar para o Lando Norris, que era um dos favoritos ali, principalmente quando a chuva veio, o Norris assumiu a ponta, parecia que realmente iria levar essa corrida, mas por alguns erros estratégicos da McLaren, que a gente vai falar no vídeo de amanhã, ele acabou ficando apenas na terceira posição. Quarto lugar para o Piastri, que também, por conta da McLaren, não conseguiu chegar a uma posição mais acima. Depois, quinto lugar para Carlos Sainz, sexto Huckenberg, novamente ótima corrida do Huckenberg, sétimo Stroll, oitavo Alonso, nono Albon e décimo Yuki Tsunoda, foram os 10 que pontuaram nesse GP da Grã-Bretanha. E eu vou dizer que o seguinte, mais uma bela corrida, mais uma corrida onde a gente teve uma indefinição de vencedor, onde a gente não sabia, onde teve um momento que parecia que o Russell ia levar, depois parecia que o Norris ia levar, quase que uma dobradinha da McLaren, depois de repente apareceu o Hamilton, o Verstappen também chegou no final ali, ameaçando muito, a gente achou, poxa, o Verstappen pode buscar o Lewis Hamilton ainda no final, chegou ali pouco mais de dois, menos de dois segundos atrás do Lewis Hamilton. Então, essa é a Fórmula 1 que a gente está gostando de ver, ou seja, é a Fórmula 1 que já, de algumas corridas para cá, sempre com mais de uma equipe brigando, às vezes mais de duas equipes, três equipes brigando, com chances reais de vencer a prova, é o sexto vencedor dessa temporada em 12 corridas, e eu posso dizer que, digo com certeza, que essa é a melhor fase que a Fórmula 1 está vivendo desde a temporada de 2021, e que continue assim, e continue cada vez melhor. Acho que ainda falta, obviamente, um segundo piloto melhor na Red Bull, e que a Ferrari consiga aí se reencontrar, se achar e voltar a disputar essa briga, porque o Carlos Sainz praticamente não teve nenhuma chance, e o Leclerc, então, coitado, né, a estratégia, a Ferrari colocou uma estratégia ali, colocou primeiros intermediários quando a cupida ainda estava seca, que realmente acabou com a corrida do Leclerc. Mesma coisa aconteceu com o Pérez, né, mas o Pérez já tinha se classificado mal, já tinha errado outra classificação, realmente não conseguiu fazer absolutamente nada. mas, de novo, pra mim, essa é a melhor fase da Fórmula 1 desde a temporada de 2021, mais uma bela corrida com brigas, com ultrapassagens, com disputas, com reviravoltas, com chuva que chegou, parou, realmente uma loucura, uma bela corrida, então, amanhã, a gente fala mais aí, vem com um vídeo, né, com os destaques deste GP de Silverstone, quero saber aqui, ah, e uma coisa importante pra gente falar também, né, muito legal ver um piloto que tá conquistando a sua centésima quarta vitória, ainda se emocionar com, por vencer na Fórmula 1. Me lembrou muito a comemoração do Michael Schumacher no GP da China de 2006, foi a última vitória do Schumacher, que ele tava realmente muito emocionado, depois de ganhar ali, ganhar, era só a nonagésima primeira vitória, ele tava comemorando como se fosse a primeira, mesma coisa, realmente, com o Lewis Hamilton hoje, e outra coisa que é interessante falar, né, é o comportamento da torcida, a torcida não vai overstop, muita gente tava, tava, o Christian Horner tava meio com medo, né, assim, de que, ah, como é que a torcida vai reagir, o Max Verstappen, a torcida não vai overstop, se vai, acho também, eu acho que faz parte do jogo, tá tudo certo, mas não vai, e aplaudiu demais ali o Lewis Hamilton e os pilotos britânicos. Belíssima corrida, e amanhã a gente volta, então, com os destaques desse GP da Grã-Bretanha, já deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa corrida, quais foram os destaques pra vocês, até pra eu também me inspirar, me pegar a opinião de vocês também pra fazer o vídeo de amanhã. E, ah, eu acertei o bolão, hein, eu coloquei vitória do Lewis Hamilton, beleza? Valeu, pessoal, grande abraço a todos, até o próximo e tchau.